Quando a noite cai, nós tentamos ativar o telefone micro-ondas de novo. Mas como esperado, a descarga não ocorreu. Que isso? Magro está em sua máquina de tecer, fazendo alguns ajustes finais em uma fantasia. Ela voltou mais cedo essa noite, depois de entregar uma fantasia diferente para sua amiga Fukubi-chan. Ela está trabalhando nessa fantasia desde então. Pensando nisso, ela normalmente volta para casa por volta das 7 ou 8. Mas hoje ela ainda está se esforçando no trabalho. Mayuri, vá para casa antes de ficar muito tarde. Os pais vão ficar preocupados. Ah, está tudo bem. Eu vou passar a noite aqui. Sério? Ela nunca fez isso antes. Eu já disse para a mamãe e para o papai. Você está ficando para trabalhar na sua fantasia? Se não fizer isso, não vai ficar pronto para a mamãe. Eu estou bem com certeza que os pais se deixaram ficar. Eu já encontrei os pais dela algumas vezes. Eles são tão cabeça de jeito quanto a Mayuri. Ainda assim, eu não acho que eles gostam que a filha menor de idade deles passe a noite nesse laboratório imundo. Mas isso é tudo bem. Isso é o pessoal da mamãe. É a minha mãe. Ah, não, espera. Não tem nada. E tem que ficar até por aí. Deve ser um carisma incrível, ah, não, espera, isso não me faz um cara legal, isso me faz parecer um cara legal, então não pode ser isso. É claro, os pais da Mayuri estão com tanto medo da minha solidariedade que eles me enviaram a única filha deles como refém. Eu estava lá no meu lugar. Ela estava enchendo o telefone em microondas, mas acho que ela estava ouvindo. A Mayuri está bem? Diga para ela se divertir com a Koniba no meu lugar. Acho que não vou poder ir esse ano. Simplesmente estou sem energia. Estou totalmente exaustada, posso ouvir a voz gritando, levante-se, Joey. Alguém me salve, o mundo está tendo colapso. Você é melhor que isso. Levante-se, preciso de sua ajuda para encontrar o IBM 5.0. O que aconteceu? A organização está atacando? Você está brincando comigo de novo? Não está? Para de me deixar preocupada. Vou perguntar se a organização está atacando de novo. O que você farei se eu chamasse a polícia? Eu ia liberar meu braço direito nos traidores, Cristina. Claro, claro, tudo faz. Eu disse para a mamãe e o papai que a Cristina estaria aqui. Então eles disseram que está tudo bem. Espera, eu tenho que ficar também. Tipo, eu não planejava ficar mais ok. Você não tem que trabalhar no telefone micro-ondas? Eu acho que sim, mas eu não gosto da ideia de passar a noite aqui. Pelo menos, com sair alguém por perto. Mas era essa de babá ainda, coitada. Ainda não ganha nem por isso. Você pelo menos ganha esse dinheiro por isso, né? Mas nem isso. O ambiente é importante, Cristina. Este é um local de ciência e pesquisa. Então você não deveria ter problemas em se concentrar no trabalho. Acredito no grande hiôno Kyouma. E também, não se preocupe. Neste laboratório, há um sistema que se transforma em um sistema que se transforma em um corpo. Além disso, você pode se surpreender em descobrir que eu equipei esse laboratório com um sistema que estimula as funções cerebrais. Então, se você está se perguntando de onde minha mente brilhante veio, agora você sabe. É porque eu durmo neste quarto todas as noites. Esse é o seu sistema de estimulação. Assumo que ele deve estar jogado no lixo tóxico do seu cérebro. Você parece um metalista zumbi. Ah, Mayushi sabe. É que é o que você está falando. Olha. Ah, Mayushi sai. Você está falando disso, certo? Ah, Kurozu sai da sala do desenvolvimento para conferir para onde Mayuri está apontando o dedo. Isso é... Um... 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 Ah, Ocarim disse que o cheiro faz você ficar mais inteligente. Ele comprou isso no Akibaô. Quando foi isso? Um... 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 Eu estou começando a achar que nem você acredita nas coisas que diz. Além disso, o apetirador de ar está vazio. Sim, quando eu fui comprar os pacotes de novo, eu já vinha parado de vendê-los. Bom, então tu fala de qualquer forma, eu estava planejando ficar. Eu vou me juntar a você, Mayuri-san. Sério, isso é ótimo. Como a condição? Okabe sai. Eu saí? Eu praticamente vivo aqui. Esse laboratório foi prometido a mim pelos seus seguintes, é o honor da minha alma. Concordo aqui, eles podem sair, ninguém sente falta. Nós garotas não passaram a noite aqui, então garotos sujos como você deveria mostrar respeito. A sua casa nem é longe daqui, certo? O Karim mora perto da Mayuri-san, é Ikebukuro. Isso é menos de 30 minutos de trem. De qualquer forma, eu não vou precisar da sua ajuda hoje à noite. Então vá para casa como bom, garotos, tá bem? Mas eu me recuso. O que você está planejando? Depois do que aconteceu com o Lukaku, né? Amada? Olha, eu não discordo o que ela tem pensado, né? Tudo bem. Que condição da live passada, a gente fica tipo Okabe. Não. A calada manchimogólica. Eu não tenho uma manchimogólica. E quando foi que você viu o traseiro, hein? Eu não posso deixar duas garotas aqui sozinhas, mas na hora eu preciso de um responsável. Isso porque a Curitiba já é maior de idade, né? Mas tudo bem. A não ser que no Japão, 20 anos seja a maior idade. Ah, mas o Okarin é menor de idade também. Ah, não é mesmo que é com 20 anos que a maioria dá. Eu vou fazer 20 em menos de um ano e meio. Uau. Em outras palavras, o Steins Gate decidiu que eu já sou um adulto. Aham, do jeito que ele se comporta. Muito adulto. Eu tenho certeza que isso faz você a menor de idade como o nosso. Christian, eu não acho que o Karim faria algo ruim. Quero dizer, nós estamos juntos por mais de 10 anos e ele nunca me acediu. Que bom, né? Mas ele fez você uma refém, não? Aham, na verdade eu ainda sou refém dele. Nós deveríamos chutar ele para fora desse quarto. Ah, eu suspiro profundamente e coloco minhas mãos na testa. Ah, sim, você não se aponta, Cristina. Ah, sim, você não se aponta, Cristina. Ah, sim. 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 Vamos, daqui a pouco, escolher a paz. Vamos embora. Mais um. Esse prazer é um lugar de ciência. Nós estamos acima de algo tão ridículo como sexo. Se você falar coisas vulgárias como essas, então vou ter que pedir pra você e a sua mancha mongólica. É uma marca de nascença de cor meio azulada normalmente encontrada em crianças asiáticas. Normalmente desaparece até os cinco anos de idade. É isso. Basicamente. Parece que foi isso o suficiente para conversar a Curis. Ela me deu um gesto de certo, certo. Então... Voltava para a sala de desenvolvimento. Ah, então a Cristina realmente nasceu com a marca de nascimento. Não! Não!